Nas margens da costa leste da África Austral, estende-se um país de grandes contrastes. Embora muitas vezes fértil e com muitos recursos naturais, Moçambique continua um dos países mais pobres de África. Uma história de colonialismo e guerra civil deixou dois terços da sua população vivendo na pobreza. Moçambique é uma terra de agricultores. A maioria da sua população depende da agricultura. Embora o crescimento econômico tenha expandido as suas cidades, as zonas rurais ainda ressentem-se de um desenvolvimento inadequado. Por isso, secas e cheias, quase que anuais, devastam meios de sobrevivência de milhões de pessoas. Números incontáveis são forçados a depender da ajuda alimentar. Como resultado de todos esses fatores, a malnutrição, especialmente a deficiência em vitamina A, é elevada entre crianças e outras pessoas vulneráveis, a principal razão pela qual o país está a trabalhar duramente para melhorar. Em meados dos anos 90, como parte da luta do governo de Moçambique na procura de soluções, um grupo de cientistas dedicados, incluindo parceiros locais e colegas do Instituto Nacional de Investigação Agrária, reuniu-se para estudar o problema. Eles tiveram uma ideia, uma ideia que traria ao país uma cultura alimentar barata mais potente para combater a fome e a malnutrição. Por fim, em 2000, uma calamidade natural de proporções gigantescas retirou tudo a centenas de milhares de pessoas. A situação de emergência obrigou a que o pequeno grupo emergente de cientistas fizesse grandes planos. Mas a tarefa de alcançar milhões de pessoas famílias requeria muito mais do que a ciência. Malnutrição é um grande problema na África subsaariana. Em Moçambique, onde muitos não têm a possibilidade de ter uma dieta equilibrada, existem uma das piores taxas de deficiência em vitamina A e malnutrição da região. A deficiência em vitamina A reduz a resistência a doenças, leva ao raquitismo e cegueira e é o principal fator que impede o desenvolvimento nacional. O governo e várias outras organizações há vários anos que vêm tentando melhorar esta situação. Respostas a curto prazo incluíam o esquema intensivo de distribuição de cápsulas de vitamina A. Mas o ideal seria encontrar uma abordagem que removesse a raiz do problema. Os cientistas e os seus parceiros locais sabiam que se as crianças fossem aumentar a sua ingestão da vitamina A, teria que haver uma mudança da dieta tradicional. Como parte de um vasto plano para melhorar a dieta, foi decidido trazer para Moçambique uma nova cultura para ensaio em 1997. Foi a batata doce de polpa alaranjada. A batata doce de polpa alaranjada é fácil de cultivar, produz mais alimento por metro quadrado do que as outras culturas básicas e a sua cor alaranjada brilhante é um sinal do seu elevado teor, é vitamina A. Ela pode crescer em solos bem-nos férteis, tornando-a ideal para a distribuição não só a famílias muito pobres, mas também as afetadas pelas calamidades. Por volta de dois mil, com poucos frutos, mas com o apoio do governo, eles haviam sido identificadas oito variedades que não tinham somente bom desempenho sob várias condições de Moçambique, mas também as que tivessem os mais altos níveis possíveis de vitaminas e energia que as pessoas tão desesperadamente necessitavam. Deste mesmo ano, cheias sem precedentes devastaram o país. As flores flores ainda estão crescendo. Muitos de Moçambique simplesmente desapareceram. Ninguém realmente sabe quantas pessoas foram desesperadas. Centenas de milhares de pessoas perderam tudo, incluindo qualquer meio de ganhar dinheiro. A equipe de cientistas acreditavam que as suas variedades de batata doce de polpa laranjada poderiam ajudar. Eles sabiam que o seu projeto era pequeno e que a tarefa era grande. Através de um vasto leque de consultas e conversas, eles conseguiram assegurar fundos e foram capazes de iniciar com a distribuição de rama de batata doce. Por volta dos finais de 2001, os investigadores e seus parceiros haviam distribuído rama para 121 mil agregados familiares, ajudando as famílias a serem autossuficientes através do cultivo de culturas, ao mesmo tempo, também melhorar a sua dieta. Isto foi um verdadeiro sucesso. Provou a crença da equipe de que a cultura deveria ser distribuída pelo país inteiro. Mas, para tornar a batata doce de polpa laranjada uma parte sustentável da vida de todos, teriam que adquirir três coisas. A primeira era convencer uma população inteira a adotar um novo alimento. A batata doce de polpa laranjada teria que substituir as variedades de polpa branca comumente cultivada e que não contém vitamina A. O segundo objetivo era ensinar as pessoas sobre a importância da vitamina A contida na batata doce de polpa laranjada e outros alimentos, assim como como cozinhar e preparar a nova cultura de modo que eles pudessem mudar a maneira que eles alimentam as suas famílias. E a terceira era gerar uma demanda do consumidor em batata doce num país onde praticamente não existia nenhuma. Atrações de geração a uma demanda pela batata doce de polpa laranjada, a cadeia de mercado ficaria completa. Os agricultores gostariam de cultivar uma cultura que lhes permite fazer dinheiro. Para alcançar tais grandes objetivos, era necessário um vasto leque de novas habilidades. Os cientistas começaram a constituir-se em equipas com parceiros de fora do quadro científico normal, incluindo mais de 20 ONGs locais internacionais e grupos do setor público. A chave para o seu plano conjunto foi a criação de uma marca laranjada que tornaria o que se parecia como uma simples batata doce numa mercadoria que não era apenas aceitável, mas desejável. O projeto da batata doce de polpa laranjada explodiu uma sensação de cor. da batata doce O programa é radiofônico, se peça agitando. Roupa anaranjada e pintura de barracas do mercado foram usados para passar a mensagem que a cor anaranjada das novas batatas era boa, era a cor da saúde e era doce e deliciosa. Agricultores e grupos comunitários foram mobilizados. Eles apresentaram às pessoas a nova cultura alimentar. Demonstraram receitas e treinaram as mulheres como promotoras da nutrição porque elas tinham uma influência direta sobre a dieta família. As mensagens sobre como preparar e obter o máximo da batata doce de polpa anaranjada e outros alimentos ricos em vitamina A começaram a ser passados. As pessoas começam a fazer porrigo com oranjo, frasho, 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 potêto, enriqueceram com pênus, com coca, com pênus e árvores. Encorajar as mulheres a exclusivamente amamentar as crianças nos primeiros seis meses também fazia parte do plano, uma vez que o principal objetivo era melhorar a nutrição para menores de dois anos. As pesquisas da equipa mostraram que as crianças que comem batata doce de polpa anaranjada regularmente como parte de um esquema de nutrição melhorado obtêm oito vezes mais vitamina A do que as que não comem. Estas dietas melhoradas reduzem significativamente o número de casos de deficiência em vitamina A e, por isso, ajudam a combater a malnutrição. Os produtos da aldeia foram treinados para ensinar as formas de conservação das raízes de batata doce de modo que as pessoas possam ter o fornecimento da vitamina A por um período mais longo possível. A marca laranjada provou ser um instrumento poderoso que ajudou as pessoas a lembrarem-se a mensagem de que a batata doce de polpa laranjada é saudável e contém vitamina A. Outro desafio foi obter quantidades suficientes de material de qualidade para o plantio para os agricultores. Maria Andrade, sua equipe e parceiros do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique organizaram a produção de plantas livres de doenças, treinaram técnicos locais e mostraram locais para produzir rama em muitas partes do país. Em simultâneo, o projeto teve que começar a identificar e treinar os pequenos produtores para produzir e vender ramas e sementes, bem como a batata doce. Uma parte importante deste processo foi a disseminação da informação sobre os benefícios da nova cultura. Batata doce de polpa laranjada necessita de pouca irrigação, pode mesmo crescer em solos vaginais e produzir baixo poveto quadrado do que outras culturas básicas. A criação de um novo mercado para a batata doce de polpa laranjada foi outro grande desafio e muito incomum para o projeto de melhoramento do plano. Contudo, a equipe sabia que tinha que desenhar novas maneiras de vendê-la se eles quisessem criar uma demanda. Os vendedores foram treinados a fornecer informação aos clientes acerca do conteúdo da vitamina A, da nova batata doce, assim como a fazer o seu pequeno negócio. Espaço foi alugado nos mercados e construído as plataformas para levantar o processo de venda do seu habitual espaço no chão. O que nós estamos tentando fazer é mostrar que a batata doce de polpa laranjada é um produto de alto valor, comparativamente à batata branca. A oportunidade para fornecer o número crescente de lojas e mercados convenceu mais e mais agricultores homens que eles poderiam obter lucros com o cultivo de uma cultura que sempre esteve associada à mulher. A cultura que tenho aqui é a cultura de batata doce, bolpa de laranjada. Eu costumo cultuar cebola, águia, feijão-manteiga. Do momento que estamos a dar dinheiro, vi este ano a batata doce, bolpa de laranjada. Pão é um alimento base em moçambique. Exigência para um pão de ouro mais substancial e saboroso que substitui 38% da farinha de trigo com a batata doce de polpa laranjada cozida está a crescer. Esse pão tem o teu outro sabor. É diferente do material e aplicado tudo. Com certeza, tornei a voltar a comprar o pão de ouro aqui nessa padaria. Dias antes, essas culturas eram tidas como culturas de pobres. Essas culturas estão a ganhar o lugar requerido no circuito mercantil. Hoje em dia, aparecem grandes supermercados. A introdução da nova cultura alimentar está a ter um impacto nacional. Nova pesquisa está também a investigar tópicos que vão ter efeito em toda a África, tal como a Seca. As partes da Zambésia têm alguns dos mais pobres e os mais pobres do país. Nós pensamos que se pudermos demonstrar o impacto nesta área, isso funcionaria em qualquer lugar que o pão de açúcar vai crescer. Eles estão a multiplicar variedades resistentes e produtivas e a ajudar parceiros nacionais a montar sistemas para continuar com a sua produção no futuro. Batata doce de polpa alaranjada, mais resistente à seca, deverá estar pronta no fim de 2009. O Centro Internacional de Batata e seus parceiros estão comprometidos com o desenvolvimento e promoção da batata doce de polpa alaranjada para ajudar a combater a má nutrição. A Plataforma da Vitamina A para a África, iniciada em 2001, tem agora 11 países a trabalhar no desenvolvimento de variedades de batata doce de polpa alaranjada. É uma cultura líder na iniciativa de Harvest Plus biofortificação. Introducing a new crop to change dietary habits can have a very long-lasting impact. To me, it epitomizes the best kind of development program, and it's very much an intervention that can be scaled up. A revolução alaranjada está a caminhar rapidamente para o futuro. Para a criança, alimentos reforçados, preparando a comida da criança, dando à criança cinco refeições diariamente, perdendo sempre água para beber, para beber, para sempre a criança a batata doce, batata doce de colarra, por calarra, o Himself que tem, o Himself que tem, para sempre a criança a batata doce, batata doce de colarra, por calarra, o Himself que tem. E aí